Olá pessoal, tudo bem? Sexta-feira você já sabe, é dia de bares, dicas novas ou bares revisitados. E hoje, mais uma dica nova pra você, aqui nos cantinhos de Ribeirão Preto com o blog O Calçadão. Estamos aqui no Jardim Zara, região leste de Ribeirão Preto, pra conhecer o Mineiros Bar. Diz que aqui o rodízio é a especialidade da casa. A gente veio aqui conhecer o bar e trazemos também convidados, amigos do blog O Calçadão, pra poder conhecer também o bar junto com vocês. Fique ligado, você sabe, sexta-feira é sempre dia de bar, aqui no blog O Calçadão. Dica boa pra você conhecer. Aqui no Mineiros Bar, porções, espetos, o negócio aqui é o rodízio. Você vem, senta, pede o rodízio, espetinho, vai na mesa de frios ali e aproveita. Jardim Zara, Mineiros Bar. Se liga aí, mais uma dica do blog O Calçadão, porque sexta-feira é dia de bares aqui no blog O Calçadão. Então, aqui nesse endereço tem um ano. Um ano? Tive um ano agora em abril. E já é esse sucesso todo? Já. Aqui o rodízio é a pedida, né? É, o rodízio é o mais famoso. O pessoal que escolhe o rodízio, o que que faz? O que que ganha aqui? É espetinho e como é que é? É espetinho, espetinho, tem a pista, salada, sobremesa, tudo à vontade. Que legal. Segunda, quinta, 37,99, sexta e sábado, 39,99. O pessoal que vê esse vídeo e quiser chegar até aqui, qual é o endereço? É Rua Virgílio de Carvalho, né? 10 metros, 636 Palmares. Palmares. Ah, então beleza. Muito obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho. Boa noite. Eu cheguei aqui em 92. E aqui é um lugar legal agora pra morar, bacana, né? Bacana, mas quando eu cheguei aqui no Jardim Zara não tinha nem asfalto. Olha só. Foi uma luta muito grande, mas a gente conseguiu. E hoje o pessoal pode, de fora daqui, pode vir aqui curtir um barzinho e tal, que a região tá bacana. A região tá bacana. Só precisa fazer o Parque Cidade da Criança ali, né? Verdade. Cidade da Criança vai valorizar muito pra Nova. Muito bom. E hoje o começo, ela sempre morreu atrás do asfalto, ia atrás dos políticos, tudo pra melhorar o bairro, né? A gente deve muito... A Osira é seriosa ali, eu não tô puxando o saco não, mas ela é uma pessoa que todo mundo devia conhecer. E lembrar, né? De tudo que ela ajudou aí. Os melhores lugares pra gente frequentar são aqueles que o ambiente é legal, a comida é boa, o preço é justo. E você pode vir com amigos e todo mundo sai satisfeito. Então mais uma dica legal aí pra você, anota aí, Mineiros Bar, aqui no Palmares, na Zona Leste. Vale a pena você vir, conhecer esse conjunto de bairros, traz os seus amigos e pega aí mais uma dica do blog O Calçadão pra você. Valeu!